Porque a maioria dos dentistas aqui de Volta Redonda cobram um preço meio tabelado. Acho que não só de Volta Redonda, né gente? Do país inteiro. O cara quando começa a fazer implante, ele começa a procurar de quanto custa. Vai, encontra um dentista num curso, encontra em outro lugar. Bom, quanto é que tá saindo o seu implante? Quanto é que você cobra o implante? Aqui em Volta Redonda é a mesma coisa. Só que eu não acho isso viável de forma alguma. Acho que cada profissional tem que ter o custo do seu procedimento, o valor do seu procedimento. Cabe ao profissional a conquista do paciente, explicar pra ele o valor, mostrar o valor agregado do procedimento pra ele. Existe tabelado, com certeza. Muita gente, ah, custa tanto. O paciente mesmo já chega falando, ah, o dentista aqui é uma média de tanto. Tá, mas ou você vai ficar dentro da média ou fora da média. Eu prefiro ficar fora da média, mesmo que a média seja pra cima ou pra baixo, contanto que eu não tenha prejuízo.